Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Gente, hoje eu quero estar mostrando para vocês uma plantinha que eu tenho, que eu acho muito linda. É essa plantinha aqui, que uma amiga me deu a semente dela e falou que o nome dela é beijinho, beijinho de frade. Olha que coisa linda essa flor pessoal, linda demais essa planta, ela dá uma sementinha, a semente dela não é muda não, coisa mais linda, ela cresceu bastante, lá embaixo ela veio dar subindo, veio dar na copinha, muito linda essa flor pessoal. Linda demais, muito linda essa flor eu acho. Eu também vou mostrar essa outra plantinha minha aqui, florzinha, coisa mais linda. Essa outra aqui, é da mesma família que eu acho que fala, mas essa aqui tem a florzinha. vermelha, essa aqui rosa, já diferente também, mas eu disse que é a mesma, e também a suculentinha aqui, ó. Tá linda, aqui foi a florzinha que cai, aí eu mudo, aqui ó, tá cheio de mudinha, cheio de mudinha, super lenta. Também essa outra ali, ó, essa aqui tá grande, bem grande, muito linda. Então, esse é o meu vídeo de hoje pessoal, se você gostou do meu pé de beijinho de frade, assim minha amiga falou, que o nome dela é beijinho de frade, tá pessoal? Eu sou péssima em conhecer plantas, se você não achar que é o beijinho de frade, você fala, se você conhece ela por outro nome, você fala, né pessoal? Então, pessoal, hoje, esse foi o meu vídeo de hoje, se você gostou, deixa o joinha, tá pessoal? Eu já agradeço cada um que já é inscrito no meu cantinho, se você não é inscrito, se inscreva, e deixa aí o joinha de vocês, tá pessoal? Muito obrigada por você estar vendo esse vídeo, que Deus abençoe cada um. Tchau pessoal, fiquem com Deus.